A construção da barragem de Irapé trouxe impactos ambientais e também econômicos para as populações ribeirinhas. A construção de uma ponte na comunidade de Itira é uma reivindicação e promessas antigas, que parecem estar chegando ao fim, pois a CEMIG já deu início às obras. Em março do ano passado, houve a intervenção do Ministério Público e a obra já está sendo construída. A CEMIG está reparando os danos causados aos moradores com a construção da ponte. Os trabalhos tiveram início no mês de novembro do ano passado e tem prazo para a finalização. Atualmente a ponte está na fase de terraplenagem e fundação. Nós temos uma previsão de terminar as obras em agosto de 2019. São 22 meses a partir da autorização de início de serviço que aconteceu em novembro de 2017. Segundo Adriano Lemos, engenheiro da CEMIG, por questões de preservação do centro histórico da comunidade, a ponte será construída em uma localização diferente da travessia de costume. O novo trajeto foi identificado no projeto básico, muito levando em consideração uma melhor segurança dos usuários e também a preservação do patrimônio histórico da cidade, no caso do centro histórico aqui de Itira, onde ali a gente tem construções antigas, inclusive a igreja de Nossa Senhora das Graças, do início do século XVIII. Então isso foi para a segurança dos usuários. Então foi o melhor traçado identificado no projeto básico. Até a finalização da ponte, o único meio de travessia é com o barco. Não há como negar e deixar de falar dos danos causados no rio Jequitinhonha. Mas a comunidade está satisfeita com a promessa da ponte que está sendo cumprida. Vai melhorar porque só o trânsito já melhora o lugar, né? Que levam os insumos e trazem os insumos, as colhetas vai levando, vai para colher, traz para vender, né? Vende araço aí, que sem a travessa a pessoa fica notorizada, fica isolada, do outro lado do rio fica isolada. E as pessoas que precisam da navegação. Eu estou satisfeito. Eu acho que a maioria está satisfeita. Em relação ao projeto de construção da ponte, será em concreto armado, com pista de rolamento e passeio. Estão sendo construídos 196 estacas em concreto para a fundação, 12 pilares, 271 toneladas de aço serão usados. O Adriano dá mais detalhes de toda a estrutura da obra. A estrutura da ponte é de concreto armado protendido. Ela tem uma extensão de 280 metros e vai ter uma largura de 8,80 metros. Ela vai ser dividida, ela vai ter uma passagem para pedestre, né? De 1,40 metros e duas faixas, né? Duas semipistas de 3,30 metros para cada lado. Vai ser pista em duplo sentido, né? Então, vão ser uma ponte de 280 metros por 8,80 metros. Ela atende hoje 45 toneladas, que é o exigido pelas normas técnicas. José Ottoni, representante da FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas, fala dos avanços futuros com a nova travessia. Então, eu acho que vai resolver o problema dos assentados, vai resolver o problema dos quilombolas, vai resolver o problema dos produtores rurais, vai resolver o problema de muitos imóveis que estão lá, sempre por qualquer produtividade, que podem ser divididos, vai resolver o problema de algum projeto futuro, mesmo do municipal, estadual. Semana Tacarejo Pais e Filhos Supermercado. Para você começar o ano economizando muito. Leite integral semi 1,99. Arroz CP Bianco, pacote 5 quilos, 10,99. Coca-Cola 3 litros, 6,99. Cerveja Skol Caixa com 12. Lata de 350 ml, 25,99. Carne bovina Xande Fora, 17,99 o quilo. Óleo de soja corcovado, 2,99. É ano novo e a ordem no Pais e Filhos é liquidar tudo, esvaziar todo o estoque. Cacau Show, agora gelato. Delicioso. Cacau Show, agora gelato. É muito cremoso. Cacau Show, agora gelato. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Tom quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce Padaria e Confeitaria. Telefones 3731 4510 ou 999 4204 38. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia, agende uma avaliação 3731 1540. Há quase uma década, a Madeira Arte está presente em sua vida, atendendo com excelência e total comprometimento com a qualidade dos seus produtos e serviços como um único objetivo, garantir a satisfação dos seus sonhos. Madeira Arte, 10 anos de qualidade e compromisso com você. Para você, o que é o Natal? Nós da Liquigás acreditamos que Natal é celebrar a presença. A Liquigás trabalha para que você saboreie com segurança momentos como este. Liquigás, por um Natal e um ano novo cheios de luz. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede? Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na Ibinete você é feliz de verdade. Todas as possibilidades para a sua casa, você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Drogaria na fama e a fórmula manipulação. Cada dia mais perto de você. Brinquedos com preços imperdíveis para o Natal. Medicamentos a partir de 25 centavos e muito mais novidades próximo aos correios. Tele-Entrega, 3731-2647. Zip Cosméticos e Perfumaria. Seu mundo dos cosméticos e presentes. Agora trabalhando com móveis para salão. Ligue 3731-4221. Tchau! Legenda Adriana Zanotto